Fala pessoal, o GM Evandro aqui, finalmente voltamos com um vídeo novo aqui pro canal. Nos últimos dias acabei pegando uma gripe muito forte aqui, não tava muito bem pra gravar os vídeos, mas agora bora voltar com tudo aqui na frequência normal aqui do canal. E pra esse vídeo de hoje eu quero analisar aqui com você mais uma das partidas que eu joguei no torneio que aconteceu lá em Floripa, né, o Floripa Chess Open. E eu quero mostrar uma partida que foi interessante aqui, especialmente em alguns momentos do cálculo, algumas posições super complicadas que surgiram na partida que eu joguei contra o grande mestre Sandro Mareco. É o Mareco que a galera conhece aí, às vezes faz as transmissões ali com o Krikor. E além de fazer essas transmissões bem engraçadas ali, o Sandro é um jogador muito forte, né? O Sandro é um dos melhores jogadores aí da América Latina há muito tempo. E é sempre muito legal poder jogar com ele, né, sai partidas bem interessantes. E bora ver o que aconteceu aqui nessa que eu vou mostrar hoje aqui pra você, beleza? É, se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita pra já se inscrever aí. Aciona aquele sininho também, que aí você fica ligado em todos os vídeos novos que saíram por aqui, né? A ideia dos vídeos aqui do canal é sempre trazer conteúdo aqui pra que você consiga jogar xadrez melhor, você consiga evoluir no jogo. Bom, então vamos lá, né? Eu tava de pretas contra o Sandro, né? O Sandro que tá ali com 2,625 de rating, geralmente ele tá na faixa ali dos 2,640, 2,650. E é justamente contra esse tipo de jogador que eu quero jogar aí, que eu venho buscando nos últimos torneios. Porque, como eu já comentei com vocês, em julho eu vou jogar a Copa do Mundo e provavelmente eu vou jogar contra um jogador dessa força. Então, eu tô tentando jogar os torneios pra jogar contra esse tipo de jogador justamente, né? E, bom, acaba sendo um teste muito legal, né? É jogar aí com o Sandro, eu joguei com ele em Manaus no ano passado, uma partida que acabou terminando em empate. É uma partida que eu tava de pretas e aí eu joguei de pretas de novo com ele em Floripa na sétima rodada do torneio. E vamos lá, né? Vamos ver o que aconteceu aqui nessa partida. Eu quero mostrar tudo que eu pensei, tá? Tudo que aconteceu ali lance a lance desde os primeiros lances ali da partida. Bom, então o Sandro começou jogando E4. O Sandro ele varia bastante entre E4, D4, Cavalo F3. Tanto que na última partida com ele ele tinha jogado Cavalo F3 no lance 1. E agora ele veio com E4. Assim, ele tem um repertório bem flexível, então não é nada fácil de preparar contra ele. Eu joguei a minha defesa siciliana. Veio Cavalo F3. V6, D6. Então ele abriu a siciliana com D4. C por D4, Cavalo D4, Cavalo F6, Cavalo C3. E aqui um primeiro momento crítico já da partida logo no lance 5. E o que que acontece, né? Na última partida que eu joguei, assim, partida de torneio, que eu joguei contra um outro grande mestre, né? Foi lá no Chile, assim, não contra outro grande mestre. Contra outro grande mestre que eu joguei uma siciliana, né? Foi no torneio lá do Chile, na última rodada, que eu joguei contra o Carlos Obregon, que é um grande mestre da Argentina também. E contra o Obregon, eu joguei a siciliana clássica. Eu joguei com lance Cavalo C6. E aí o que que acontece? Eu tava pensando em jogar essa siciliana contra o Mareco também. Só que na hora que começou a partida, assim, aí fez os primeiros lances, chegou nesse momento aqui, eu parei e resolvi pensar um pouco. E eu acho que eu pensei em pelo menos uns 5 minutos, assim, eu fiquei pensando se eu realmente deveria entrar nas posições da clássica. Porque o que que acontece? Ele tinha preparado justamente contra isso, né? Então, eu tinha que ter em mente que ele, eu levaria alguma preparação, né? Entraria em alguma posição que ele tinha preparado pra enfrentar essa clássica. Então, o que eu fiquei refletindo aqui foi o seguinte, se eu deveria entrar na posição que eu tinha estudado mesmo, mas sabendo que viria uma preparação dele, ou se eu deveria mudar e jogar outra coisa que ele não tava esperando. E daí eu pensei, 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 é... Eu acho que eu pensei, deve pensar uns 10 minutos, pra falar a verdade, porque já foi uma decisão que não foi fácil aqui. E daí eu resolvi não entrar na variante clássica. Eu resolvi jogar aqui com E6, levando pra Cheveningen, que é uma variante que eu não jogava há muito tempo, né? Eu acho que nessa ordem, inclusive, eu joguei a Cheveningen, eu acho que umas duas vezes só, né? Então, era impossível ele ter preparado isso. Eu tinha jogado uma com o Krikor, mas por outra ordem, né? Uma partida legal que eu ganhei do Krikor lá em Teresina, em 2018, que entrou nas posições da Cheveningen. Mas eu joguei em outra ordem, que foi com o cavalo C6 primeiro. Então, era muito difícil o Marek ter preparado contra isso. Tanto que aqui ele já começou a pensar, já. Então, assim, por um lado, eu não tava na posição que eu tava mais afiado, assim, que eu tinha estudado mais. Mas, por outro lado, também, eu consegui tirar ele da preparação, que é um dos pontos fortes aí do Marek, né? Então, eu quis contar isso aqui pra vocês, porque... Pra vocês verem que, assim, desde os primeiros lances, já acaba tendo decisões importantes, né? Nessas primeiras relacionadas, assim, a mais essa parte da preparação, do que o adversário tava esperando ou não. Então, isso é uma coisa que conta bastante nas partidas de torneio, né? Bom, e aí, a variante mais crítica contra a Cheveningen é o ataque Keres, com G4, que é uma variante muito perigosa, né? Mas eu fiquei pensando nisso, né? Bom, se ele não estiver muito bem preparado, provavelmente ele vai jogar outra variante. E foi o que ele jogou. Ele jogou aqui com o lance bis P3, que pode levar pras posições do ataque inglês, que é o que o Krikor tinha me jogado nessa partida em Teresina, que eu comentei. Ou ainda tem opções, né? Ele pode jogar com bis P2, ou até a variante que o Sandro jogou aqui na partida, que depois de cavalo C6, ele faz bispo C4 e leva pro ataque Velimirovich. Ou as posições que jogava o Fischer, até tem no desafio aqui, né? Eu sempre jogo ali com bispo C4. O Fischer, ele jogava ali com rock pequeno em F4, mas sempre essas posições com bispo C4. Bom, vou explicar um pouquinho aqui sobre isso. Mas antes, pessoal, eu queria aproveitar que eu tô analisando essa partida aqui que eu joguei contra o Sandro Mareco, né? Pra contar uma novidade aqui pra toda a galera do canal e pra todos os alunos do Chessflix, que sempre acompanham também, né? Que no último vídeo eu comentei que em breve teríamos aí um novo treinador no Chessflix. E eu quero, né? Tenho o prazer aí de contar pra vocês que o novo treinador do Chessflix é o grande mestre Sandro Mareco, né? Um dos jogadores que eu mais admiro, assim. É um jogador muito forte. Um dos melhores aí da América Latina. E também um dos melhores treinadores, né? Eu, por exemplo, já treinei com ele. Ele já formou vários jogadores, vários grandes mestres, né? Vários jogadores que conseguiram evoluir bastante ali com os treinamentos do Mareco. Então, é um jogador aí que vai poder ensinar muito aí pra toda a galera aí do Chessflix. Eu quero trazer algumas coisas aqui pro canal também, né? Então, fiquem ligados aí. Inclusive, nessa segunda-feira, 8 da noite, já tem aula ao vivo com o Sandro lá no Chessflix. De repente, você ainda não é aluno do Chessflix, quer participar, começar a fazer os treinamentos também. Eu vou deixar o link aqui na descrição, que aí dá tempo de você entrar e já pegar essa primeira aula do Mareco também, beleza? Bom, contada já essa novidade, vamos voltar aqui pras análises da partida. Que agora ele entrou nessa variante onde ele quer jogar com Dama E2 e Rock Grande, né? Que é o ataque Veli Mirovich. E aqui, um problema, né? Que, assim, eu sabia muito pouco sobre essa variante. Muito pouco mesmo. Então, assim, já tinha visto algumas partidas do Fischer. O meu conhecimento, assim, era basicamente partidas que eu tinha visto em algum momento. Então, eu não tinha nenhuma preparação teórica específica da variante. Basicamente, eu sabia de algumas coisas que eu deveria tomar cuidado. Eu sabia mais ou menos onde colocar as peças. Mas eu tava caçando lance aqui já. Já tava procurando lance. Não tinha nada preparado, assim, nessa posição. E o Sandro parecia conhecer mais, assim, que ele tava jogando rápido ainda. Mas também não tava, assim, tão preparado, assim, nessa variante. Tanto que, depois aqui do lance A6, que é um lance normal, né? Siciliana, jogar B5 em algum momento. Ele faz Dama E2. E aqui eu já faço um lance que eu sabia que era pouco jogado, esse lance. Mas eu queria logo sair de qualquer tipo de preparação. E eu acho que deu certo que eu faça aqui um lance cavalo A5. É, o lance cavalo A5 pra pegar o Bispo de Casas Brancas. Esse Bispo aqui que ele incomoda bastante, o Bispo em C4. E aqui eu senti que tinha saído, assim, das posições que o Mareco tinha estudado mais, né? Aqui, normalmente, o Preto joga mais com o Bispo E7. Por exemplo, Roque Grande, Dama C7. E eu lembrava de algumas variantes com o Cavalo A5 agora, né? Bispo B3, Cavalo A5. G4, que é assim que o Branco vai atacar, né? O Branco vai fazer G4, G5. B5, G5. E, por exemplo, aqui já começa a ter uns problemas, já, né? Eu não consigo jogar Cavalo D7 direto. Senão, vem Bispo e toma E6, sacrificando o Bispo. Peão toma, Cavalo toma. E aí, já ataca a Dama de C7, já ataca G7. Já vai cair um peão. Mais um peão. Então, ele já tem três peões aí pela peça sacrificada e ataque. Então, é uma posição onde o Branco tá com uma vantagem muito grande. Então, eu lembrava desse tipo de posição. E, por isso, eu resolvi já jogar o Cavalo A5 direto. Eu pensei, bom, se jogar Bispo B3, eu vou tomar mesmo esse Bispo. E daí, eu evito esse tipo de sacrifício, esse tipo de coisa. E se puxar o Bispo pra D3, tá tudo bem agora, né? Meu Cavalo, um dia, ele pode ir pra C4, com B5, Cavalo C4. E eu não tenho que me preocupar mais com esses temas em E6, né? Bom, então, ele jogou... Eu jogou Bispo D3, eu fiz Bispo E7. F4. E agora, um momento muito importante aqui da partida. Eu já tava gastando bastante tempo, assim, nesses primeiros lances, pra entender as ordens, né? Os perigos, assim, da posição. Como ela é uma posição nova, então, eu já tava procurando, assim, né? Lances, assim, desde... Isso é interessante mostrar, porque, às vezes, o pessoal vê as partidas e fala... Ah, tava tudo na preparação, tinha tudo preparado ali. E essa aqui, não tinha realmente nada preparado, né? E aqui, quando ele faz F4, eu já tenho que lidar com algumas ameaças. Como, por exemplo, E5. É uma ameaça que eu tenho que lidar. E outra, também, eu tenho que lidar com a ideia de G4 e G5. Então, uma coisa que eu percebi rápido é que se eu simplesmente rocasse, né? Digamos que eu jogasse aqui Roque, pra depois jogar com B5 e Bispo B7. G4 já é um lance muito chato. Porque agora ele já tá vindo com G5 e F5 e F6. Se eu jogar cavalo D7, vem G5 do mesmo jeito. E não é fácil essa posição, porque o ataque das brancas tá chegando muito rápido. Ele tá vindo com H4 e H5, ou F5 em algum momento. E ainda não é tão fácil de chegar com o meu contra-jogo. Ele tá vindo mais rápido, né? Então, eu comecei a pensar em jogar B5 direto. Só que é um lance que tem os seus problemas também o B5. Porque B5, tudo bem. Se ele joga de uma forma passiva, digamos que ele jogue, por exemplo, com A3. Eu jogaria com Bispo B7, se agora Roque Grande, 2C8. E eu tô vindo já com sacrifício de qualidade, torre por C3. É um sacrifício típico aí da Siciliana. Igual eu mostrei na partida anterior contra o Rod, teve aquele sacrifício de qualidade. Aqui poderia ter o mesmo tipo de sacrifício, né? G4, torre por C3. E aqui o preto tá bem melhor nessa posição, né? Por exemplo, D5. Já tá vindo Bispo A3. Aqui as pretas têm uma clara vantagem, né? É interessante entender bem essas posições Siciliana, que muitas vezes a qualidade não serve de nada pras brancas, né? Como não tem colunas abertas, as torres não conseguem jogar. E o rei tá muito exposto aí, o rei das brancas, né? Então, o B5 é interessante nesse tipo de caso, né? Se ele jogar passivo, eu já consigo ajeitar a minha posição. Mas acontece que aqui eu tenho que lidar com dois lances importantes, né? B4 e também E5. Esses dois lances são muito críticos aqui. E aí, o que acontece, né? Aqui uma dica de cálculo, né? Sempre que você for calcular um lance, você tem que dar prioridade primeiro para esses lances mais ativos, esses lances mais forçados. Então, E5 e B4 são lances muito forçados, porque esses lances já criam ameaças, né? Então, eu comecei vendo E5, mas eu percebi que depois de D5, F5, cavalo D5, eu não tinha que me preocupar com muita coisa aqui na posição, né? Então, se tomar, dama toma, por exemplo, já tô jogando bispo B7. E, bom, não tá acontecendo muita coisa aqui mesmo, né? Se bispo B4, cavalo C3, não tem problema. Agora, o lance que realmente era importante era B4. Porque depois de B4, eu não tenho a casa C6 para o cavalo. Então, voltar o cavalo para B7 não faz nenhum sentido. Ele, inclusive, já tá vindo com o cavalo C6. Aqui o branco tá morto. E se eu jogar cavalo C4 direto, cavalo C6. E aí, já tocou na dama, tocou no bispo. Eu tava indo no bispo por C4 depois. Ou até pode jogar bispo por C4 primeiro. E quando o peão toma, agora cavalo C6. E aqui também é uma posição que o preto tá morto, né? Então, o grande problema do B5 era B4. Só que aí eu vi uma ideia interessante, que era jogar com dama C7. E aí, eu comecei a aprofundar nessa posição. No cavalo B5, B4 e dama C7. E foi justamente o que entrou na partida. É porque eu joguei B5, só que agora começa a ter muitas complicações. E aí, a gente gastou bastante tempo. Tanto eu contra, quanto o Mareco. A gente começou a gastar muito tempo nessa posição. Porque ele queria fazer o B4. Tanto que ele fez o B4 ali. E aí... Porque é o lance crítico, né? É o lance pra tentar ali punir, assim, o jeito que eu joguei, assim, na abertura. Jogar esse B5 rápido. Mas eu tinha visto esse dama C7. E aí, o Mareco faz agora cavalo, toma B5. Que é o lance que eu tinha visto antes também. Uma das coisas que eu... Que é interessante, assim, sempre que você joga contra um jogador mais forte, né? É você ir percebendo... É... O que o cara faz melhor, né? E sempre que eu jogo com o Mareco, tanto no... Quanto eu joguei... Tanto no último torneio, né? Lá em Manaus, que foi em outubro. Quanto agora, né? Quanto todas as outras vezes que eu joguei com ele. Eu sempre percebo que ele tá calculando mais, assim. Ele sempre vê coisas a mais do que eu, né? Porque aí a gente vai analisar a partida depois. Tanto que depois dessa partida, a gente ficou uma meia hora analisando ali. E ele foi me mostrando várias coisas que ele tinha visto, assim. É... E eu sempre percebo que no cálculo ele tá na frente, assim, né? Sempre viu um lance a mais. Ou sempre calculou algumas variantes a mais. E aqui, por exemplo... Uma das variantes que ele viu, que eu não tinha visto, né? Já começa por aqui, já. Porque, assim, eu tinha visto o cavalo B5. Foi o lance crítico, assim, no meu cálculo. Mas eu não tinha percebido que dava pra jogar bispo D2, direto. É um lance que eu tinha deixado passar e que ele tinha calculado, né? Por exemplo, o cavalo C4. Era uma opção entrar nisso. Cavalo B5 agora. Peão toma. Cavalo toma. Dama B7. Bispo C4. E agora cavalo E4. Então, essa é uma variante que ele tinha visto, por exemplo, que eu tinha deixado passar. Esse bispo D2, né? Então, assim, meio que por sorte, funcionava tudo bem pras pretas. E nessa posição aqui, apesar de ter com... Apesar de estar com o pinhão a menos, eu tenho bastante compensação nessa posição. Por conta do par de bispos e a estrutura de pinhões debilitada, né? Ele tá aqui com uma estrutura de pinhões muito vulnerável aqui na ala da dama. Mas já foi um furo, assim, nas análises, né? Esse bispo D2. Eu analisei mais o cavalo B5, que é o lance mais forçado. E foi o que aconteceu na partida. Peão toma. Então, cavalo toma. Dama C6. E daí ele joga peão, toma. E o que tá acontecendo, assim, nessa posição, né? É uma posição que... Já, já, até eu ia te perguntar como que você avalia, assim, essa posição, né? Porque agora ele toma e eu faço o rock. E acontece que, assim, nas análises, o Sandro, ele subestimou um pouco o rock nessa posição. Né? Ele tinha visto mais torre por A5 direto. Que é um lance que meio que perde, assim, mesmo, né? Porque bispo D2, torre A8, tá vindo E5. E aí eu tô bem ferrado, assim, nessa posição, né? Quando tirar o cavalo agora, tá vindo bispo E4. Só que quando eu joguei o B5 lá atrás, eu tinha visto até aqui. Eu tinha visto até rock. E eu achava que eu tinha compensação aí pelos pinhões sacrificados, né? Porque o que que acontece? Depois que eu roco aqui, se você olhar, ele tem uma estrutura muito debilitada. Né? Assim, eu já tô ameaçando o torre por A5, recuperando um dos pinhões. Então, ele vai ficar só com um pinhão a mais. E esse pinhão a mais que ele tem é, por exemplo, o pinhão de C2. Assim, é um pinhão isolado, é um pinhão que tá bem fraco. Ou então, um pinhão de A, um pinhão isolado também. Então, é um pinhão a mais que, assim, não é aquele pinhão que ele tá tão satisfeito, assim, de ter esse pinhão a mais, né? E outra coisa é que o pinhão de E4 também pode ser um alvo em muitas posições. E o meu rei também tá mais seguro, né? Como ele já fez esse F4, é claro que ele não vai rocar grande, mas... E rock pequeno, o rei também fica um pouco vulnerável, né? Então, assim, quando eu vi essa posição lá atrás, eu senti que eu tinha compensação pelo material sacrificado, né? E o Sandro, ele subestimou um pouco o rock. E acontece que aqui era o momento mais importante até da partida. O branco tinha que jogar muito preciso pra conseguir vantagem. Ele fez aqui um lance natural até, que é o bispo D2, pra defender mesmo o pinhão. Tentar segurar o pinhão de A5, né? E aí, ele tá com dois pinhões a mais. Eu acho que é essa posição que ele tinha visto antes, quando ele entrou nas complicações. Mas aqui, eu acho que não tem porquê o preto tá pior nessa posição. Como eu falei, as peças das pretas são muito ativas, né? Os pinhões bem vulneráveis aqui. Eu tô jogando D5 também. O que você acha aí dessa posição? Você acha que realmente o preto tem compensação? Você prefere o material a mais? O que você acha dessa posição aí? Porque a verdade é que não é fácil avaliar isso, né? Não é tão simples. E, por exemplo, aqui depois de Roque, o computador, ele não tá nem aí, né? O computador acha que depois de Roque, ele acha que bispo D2 já é ruim, né? Mas depois de Roque, torre por A5, o computador acha que essa posição aqui depois de A4 branco tem uma clara vantagem já. Eu achava que não era tão simples assim durante a partida. Por exemplo, bispo B7, e pressionando aqui é A4, também no torre A8, o pinhão de A não é tão fácil de defender também. Mas o computador, ele dá uma grande vantagem já. Mas não era tão simples assim de entrar nessa posição. Eu tinha visto algumas ideias como, por exemplo, digamos que jogue Roque, torre A5, cavalo D4 agora. Essa é uma posição que eu tinha visto até na partida. Eu pensava em jogar dama A8, bispo F2, bispo B7. E, de novo, aqui é uma posição que não tem porquê o preto tá pior aqui. Inclusive, eu acho que nessas posições, eu acho que o branco tem que tomar bastante cuidado. Porque uma posição como essa, depois de torre 1, D5, E5, cavalo E4, eu já tô preferindo a posição das pretas já. Então, meu cavalo E4 é muito forte, tá vindo torre C8, pinhão de A2 já tá caindo. E, por exemplo, você cai pinhão de A2, pinhão de C é vulnerável também. Então, esse tipo de posição, o branco tem que tomar bastante cuidado, né? Pra não ficar, inclusive, pior na posição. Mas o computador não se impressiona e entra nessa posição aqui mesmo. Jogando com A4 e vai dando uma vantagem bem grande já. Mas o Mareco, ele jogou com bispo D2, eu faço bispo B7. E aqui, por exemplo, se ele jogar com Roque, eu tô vindo com cavalo E4. Aí, já tá caindo um pinhão e esse tipo de posição aqui, digamos que toma, 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 bispo toma, o preto já tá ficando melhor já. De novo, eu tenho um par de bispos, a estrutura de pinhões das pretas é muito compacta aqui, não tem nenhuma debilidade. E a estrutura de pinhões das brancas tá cheia de problemas. Eu tô vindo com torre de FC8, tá caindo um pinhão de C. Em algum momento, eu posso jogar com D5, bispo D8, tá caindo um pinhão de A5 também. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, né? Às vezes, você olha só o material e fala, ah, mas tem um pinhão a mais. Mas tem que avaliar as peças também, ver se, de repente, essa estrutura de pinhões e o pinhão a mais que você tem não tá tão fraco assim na posição. Outra variante, tinha visto, por exemplo, o cavalo C3, torre A5, Roque, torre A3. E, de novo, o branco tá com pinhão a mais, mas não tem umas casas muito legais pras peças, né? O cavalo de C3 tá sempre sendo um alvo ali, minhas peças muito ativas. É outra posição que eu acho que o preto tem bastante compensação. Bom, e aí, vendo tudo isso, o maré que faz cavalo D4, eu faço dama C5, tocando no cavalo, e agora ele faz cavalo B3, tocando na minha dama de C5. E eu volto minha dama pra C6. E aqui é um momento importantíssimo aí da partida, que ele tem que tomar uma decisão, né? Se ele vai jogar cavalo D4 e vai repetir essa posição, ou se ele vai buscar alguma outra forma de continuar jogando essa posição. Porque, assim, eu acredito que o preto tem compensação, mas não mais que isso, né? Assim, é uma posição que eu tenho compensação pelo pinhão sacrificado, mas não quer dizer que o preto tá melhor nessa posição. Até tinha uma alternativa, eu vou mostrar aqui já já, que o computador acha que o preto pode jogar nessa posição. Inclusive, o maré que tinha visto esse lance também, que já já eu mostro aqui, que ao invés de jogar aqui com dama C5, era jogar com dama A4. E aí, aqui não tem nenhum tipo de repetição, assim, né? O preto continua jogando normalmente a posição. Mas aqui era um momento bem crítico, e no final as coisas não funcionam muito bem pras brancas aqui, né? Por exemplo, se roque cavalo por E4, e se tentar desviar aqui com A6, torre por A6, e aí, por exemplo, bispo A6, bispo toma A6, né? Esse era um tema que acontecia várias vezes na posição. E cavalo E4, bom, de novo, se trocar tudo, o preto não tem nenhum problema, né? Então, roque é um lance que já não funciona tão bem, assim, na posição. E5, dá pra jogar D por E5, F e E5, e agora cavalo E4. Eu lembro que até nas análises, a gente viu uma posição que depois de cavalo D7, que é o lance que eu tava pensando, o Sandro falou que tava cogitando em rocar grande aqui. Mas aí eu acho que era demais nessa posição aqui. Aí já era exagero roque grande, porque o rei tá muito aberto, assim. O branco tá com material a mais, né? Tá com dois pinhões a mais, mas eu acho que o ataque das pretas aqui é... é irresistível, né? O ataque vai chegar muito fácil, é muito natural aqui. Mas cavalo E4 é ainda mais forte, né? Cavalo E4, de novo, aquele tipo de posição, aquele final onde a estrutura das brancas tá toda quebrada, né? E o par de bispos, as peças mais ativas vão jogar mais aqui. Então, nesse momento, ao invés de entrar nessas variantes que eu acho que muita coisa aqui era suicídio, né? Igual o rock grande, o Sandro decidiu jogar cavalo D4 e repetir aqui. E a partida ela acabou terminando empate com essa repetição de lances, né? Eu tinha, igual eu falei, um dama A4 aqui, mas eu não era tão simples assim de avaliar essa posição. mas o computador ele dá que a posição tá equilibrada, né? A posição de igualdade, assim, o branco tá com material a mais, mas o preto ele tem compensação suficiente aí pelo material sacrificado, né? Bom, eu já tava satisfeito aqui com essa, com o dama C5, acabei jogando a repetição mesmo, e aí a partida terminou em empate. Bom, mas é interessante mostrar, assim, que mesmo a partida que terminou com empate, teve muitos momentos interessantes, assim, várias decisões, desde o começo ali, desde os primeiros lances na abertura, já tinha que tomar decisões difíceis ali, foram decisões difíceis ali pros dois lados, né? Então é interessante ver também esse lado, por isso que eu quis mostrar aqui pra você tudo que eu tava pensando mesmo, tudo que eu pensei durante a partida, tudo que o Sandro pensou também. Bom, deixa aí nos comentários se você achou interessante essa partida, que de repente eu posso trazer outras do torneio aqui pro canal, mas essa foi uma bem interessante, deu pra ver muita questão de cálculo aqui, né? Acho que especialmente as complicações ali que foram interessantes. Mas é isso, então. Lembrando, segunda-feira tem aula ao vivo com o grande mestre Sandro Mareco, novo treinador do Chess Flix, lá no Chess Flix, e a gente se vê no nosso próximo vídeo aqui no canal. Até a próxima!